Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapes na tarde de hoje para prestar depoimento após ter suspeito de uma tentativa de homicídio. Conforme informações na localidade das Capivaras, interior de Itapes, após uma discussão familiar que iniciou com uma briga de facão, um homem de 70 anos sacou uma arma calibre .38 e atirou quatro vezes contra a vítima que não teve nome divulgado e necessitou ser encaminhado ao hospital de Camacuã após ter atingido de raspão no peito e no braço. A arma foi apreendida pelos policiais e encaminhada à Delegacia. Os envolvidos serão encaminhados à Delegacia de Camacuã para o registro da ocorrência.